E estamos prontos para entregar mais um galardão. Ao meu lado, o Vice-Presidente para o Futebol e Administrador da SAD, Rui Costa. Olá. É bom, não é? É muito bom. Ter assim esse prémio na mão, que representa também a excelência e o bem de trabalhar. É muito bom. Eu tive o prazer e o orgulho de ter recebido este prémio também com 21 anos. E é um prémio muito especial dentro deste clube, porque no fundo é a esperança de uma carreira. E ser revelação de um clube com a dimensão do nosso clube é motivo de orgulho para o jogador, mas também é motivo de orgulho para nós termos estes atletas que nos inspiram, que nos dão a esperança no dia de amanhã. E ainda mais feliz fico de entregar estes prémios quando são os jogadores da nossa formação. Tem um sabor especial, não é? Tem um sabor muito especial. Antes de revelarmos o vencedor, eu tenho de perguntar onde é que estão os teus lá em casa. Onde é que estão os meus? Sim. Guardados no meio dos melhores troféus que eu recebi na minha carreira, pelo carinho por este clube que eu tenho, como é óbvio, e pela importância que eles tiveram para mim, que era o da revelação, como eu disse, aos 21 anos, creio, 21, 22 anos, e depois o do jogador do ano, aos 34 anos, que para mim foi maravilhoso. Acabar a carreira até com um prémio, 34, 35, já não me lembro bem a que idade é que foi, mas acabar a carreira com um prémio do jogador do ano no Sport Lisboa-Benfica, porque para mim era quase um prémio que eu tinha, era quase obrigado a lutar por ele, eu tinha que ser o melhor jogador do Benfica, em qualquer ano, e consegui no final da minha carreira e fiquei muito feliz por isso. Portanto, estes dois prémios, quer o da revelação, quer o do jogador do ano, estão efetivamente guardados na melhor vitrina dos meus troféus. Para não ganhar pó, não é? Não pode. Para não ganhar pó, porque eles nunca ganham pó, porque eu estou sempre a limpa-los, porque tenho uma estima tremenda por eles. Eu estava a imaginá-lo a ir abrir e ver, e pegar, talvez. Há prémios muito especiais, felizmente ganhei alguns na minha carreira, individuais, coletivos, mas há aqueles que têm mais sabor, têm um sabor diferente. E portanto, para quem nasceu neste clube com nove anos de idade a jogar futebol, chegar à revelação da equipa principal, é inútil dizer quanto eu tenho nesse prémio. Claro. E depois, como eu já disse e repito, acabar a carreira como o melhor jogador da equipa, ou neste caso o jogador do ano do Sporting Benfica, eleito pelos nossos adeptos, são dois prémios muito, muito especiais para mim. E certamente quem vai receber esse, vai sentir essa responsabilidade, esse prazer, esse gosto também. Tenho a certeza absoluta, porque é um dos nossos, desde pequenininho também, benfiquista ferranho, e portanto conseguimos que este prémio tenha uma enorme qualidade no jogador, uma enorme qualidade na pessoa, e um benfiquismo tremendo, que é aquilo que nós esperamos de todos os jogadores também. E é ele? E é ele o nosso Diogo Gonçalves. Parabéns. Obrigado. Antes de trocarmos umas palavras com o Diogo Gonçalves, vamos ver um pouco da sua magia. Iniciou a carreira ao serviço do clube local, o Almodovar. Com um enorme potencial, representa o Benfica desde os 9 anos. Ao longo dos escalões de formação, demonstrou enorme qualidade, o que permitiu que se estreasse pela equipa principal frente ao Santos, a 8 de outubro de 2016. Após um empréstimo ao Nottingham Forest, Diogo foi emprestado ao Famalicão em 2019-2020. Nos Famalicenses, destacou-se, sendo protagonista da boa campanha da equipa no Campeonato Nacional, em que alcançaram o 6º lugar. Rápido e tecnicista, e capaz de fazer excelentes cruzamentos, o jogador incorporou a equipa principal dos encarnados na época 2020-2021, em que se tem revelado versátil a atuar a defesa direito, aliando a verticalidade no ataque à segurança na defesa. Extrema direito ou então defesa lateral direita, caso Jorge Jesus assim o entenda. É rápido, fim também, marca golos, e é um prazer ver o Diogo jogar aquele de nós que estamos tanto, que é um futebol de qualidade. É uma grande responsabilidade receber um prémio destes, não é? Sim, sem dúvida. Como estava a dizer o Rui, é um orgulho imenso receber este prémio, no clube em que estão, no clube do meu coração, onde fiz a minha formação toda, e estou muito contente e espero agora trabalhar para receber o próximo, que é o próximo passo. Qual é a mensagem que passaria, por exemplo, às camadas mais jovens, que olham para o Diogo e pensam, um dia vou ser como eu, ou quero muito ser como eu? Acho que acima de tudo se devem divertir, devem dar tudo nos treinos, no dia a dia, nunca facilitar. Também tenho a sorte de acompanhar o irmão, que também está na formação do Benfica, também lhe passo alguns conselhos e espero que um dia consiga também alcançar este prémio. E qual é a motivação? Porque já passou uns tempos fora de casa, regressou a casa, qual é a motivação? É continuar a ganhar prémios, como disse há pouco? Sim, sim, o nosso objetivo é sempre querer mais sair para crescer, o meu objetivo foi sempre voltar à minha casa, e aqui estou e espero um dia ganhar o próximo prémio. Diogo, é muito chato jogar sem os nossos adeptos por perto, é difícil, não é? Sem dúvida, os nossos adeptos, para além do apoio que nos dão, dão uma motivação extra, é sempre aquele bocadinho que falta, às vezes estamos empatados no final, aquela motivação para ir à procura do resultado, e sem dúvida é uma mais-valia na nossa casa. Quando está a jogar, e quando existe assim uma, adeptos por todo lado a respirarem, Benfica, e ouve lá ao fundo qualquer coisa como, vai Diogo, consegue ouvir? Sim, acho que nós estamos muito focados no jogo, mas ouvimos sempre os adeptos a gritar, a puxarem por nós, e isso é muito bom, é aquela motivação extra que eu falava. E agora, a mesma pergunta que fiz ao nosso Rui Costa, onde é que vai colocar esse galardão? Sem dúvida, vai para o meu museu do Alentejo, onde eu guardo todos os meus troféus, junto da minha família, e espero um dia acrescentar o próximo. Ou seja, é o prémio um bocadinho para o pai e a mãe, não é? Claro, é um bocadinho o troféu também para eles. Com certeza vão cair uma lágrima vizinha. Vai, vai, a família toda vai chorar um bocadinho. Obrigada, Diogo. Obrigado. E continua a jogar da forma apaixonante como jogas, e o resto virá. Obrigado, Diogo. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri